O primeiro chakra, o Muladhara, é relacionado à nossa integridade, que diz com a por segurança, tipo, não vai aparecer um derói para me jantar, ou tipo, o meu chefe não vai me despedir, a princípio é a mesma coisa. O segundo é eu, que de abandre-lã. O segundo é o Suad-San, os desejos, a busca por satisfação de evoluções pessoais, assim, ah, eu quero isso, ah, eu não quero aquilo. Tem sempre um quero, 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 ok? Olha aqui, tem até o microfone aqui. O terceiro é o Manipura, ele está ali um pouco, ah, ou o Suad-San está ali, junto das genitales, tá? Ali com os genitales, o Manipura está um pouco aqui abaixo do rio. E ele é uma relacionada ao elemento de arme, de metabolização, ele tem a cor amarela, certo? Estou na lida, mas se você achar que essa parte de cor é muito grande, é muito maior, eu vou falar, não esquece a minha discussão. O quarto chakra é o Anahata. O Anahata está principalmente relacionado às nossas afeições, ela está na nossa busca por uma conexão afetiva com o mundo. Então, ela já não é mais um chakra, assim, exatamente animal, ele é a intermediação entre os chakras animais e os chakras espirituais, ok? Então, a princípio, a gente consegue ver a atuação desse tipo de energia até em alguns mamíferos, a gente consegue ver se é a questão da afetividade, a questão do cuidado, do carinho, e não só do tipo que tem que cuidar daquilo porque ele é tua própria, tá? Então, nesse chakra aqui começa a existir ideia de filhos, e não exatamente ideia de próes e etc, certo? Então, não é mais, assim, só um lobo que está na tomatilha que está fazendo você caçar junto. É o que você passa a ter alguma relação de amizade também, ok? E dá também isso, assim, com o cachorro, depois você vê que os cachorros, ah, esses cachorros são amigos uns ou outros, então, tipo, aquele cachorro é amigo daquele gato. É isso, a gente consegue ver amizade na relação de outros animais. Mas, dificilmente, você consegue ver muito claramente um, então, assim, um, desculpa, vamos mudar um sistema de estado aqui. A narrata é chakra cardíaco, responsável pelo sistema imunológico, no maior grau, ou via navai, que é a capacidade de perfusão, e você jogar as coisas para todas as direções, e você tem uma coloração mais rosa e verde, e ele é LAM, VAM, RAM, YAM. Ele tem esse som de ter o atributo de sentir a capacidade de conexão com as pessoas, ok? Então, ele está muito relacionado ao elemento válido, em termos dos patramanamutas. O primeiro é terra, o segundo é líquido, o terceiro é diabo, o terceiro é fogo, o ânimo, o quarto é movimento, vai, e nisso está a estabelecida a ideia de conexão, de conectar com as pessoas, ok? Foi todos os atributos, o elemento é a propriedade, não é uma palavra meio esquisita, eu penso. E o quinto chakra, que é onde a gente vai parar hoje, ele é o Bishuma, que ele é o elemento de espaço, de potencialidade. e o som de HUM, não HUM, 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 HUM. Qual a diferença do abaixo do que ele é? HUM, 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 HA, HUM, HA, HUM. Se escreve com a carta, se escreve com a carta, se escreve com a carta. Oi? Ham e Ram. Trilha e Ram. Ok? Então, esse daqui está relacionado ao produto de espaço e é principalmente voltado à ideia de pertencimento. Já não é mais uma questão exatamente com pessoas ou qualquer coisa, é com espaço. Quando você chega num lugar e fala assim, nossa, aqui é o que se tem em casa. As pessoas podem até não gostar tanto das pessoas, mas aquele lugar você se sente em casa. Ou então você gosta muito daquelas pessoas, não sente só em casa. Então, tem todas essas possibilidades, certo? Então, recapitulando. O chakra base está relacionado à sensação de busca pela sobrevivência, manutenção da sua integridade física, segurança. o chakra base. Então, tipo, a primeira que sai na rua porque vai ser assaltada, sequestrada, estucada, alguma coisa assim. Tchau, recapitulando. O segundo é dos seus desejos. Aquilo que você busca para a sua vida como sim e o que você quer afastar da sua vida como não. O terceiro é relacionado à sua capacidade de controle, domínio, ação direta sobre alguma coisa. Então, assim, eu quero ter a capacidade de me sustentar. Ah, eu quero ter a capacidade de pagar aquele custo. Ah, eu quero ter a capacidade de armar no quarto. Ah, eu quero ter a capacidade de dirigir. Entende? É uma questão de facultação. Eu quero ter a capacidade de ser apto a fazer aquilo. Ok? 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 O outro é o Yang, que é o Ananato, que é a nossa capacidade de se manter conectada emocionalmente com as pessoas. Não é uma capacidade de conexão de interesse profissional, não é uma capacidade de interesse sexual, não é uma capacidade de interesse de produção e nem, assim, de comunhão de ideias. É uma capacidade de gostar das pessoas. Ter essa sensação, assim, do gosto, do afeto. Ok? E esse daqui, o quinto, é da sua capacidade de se sentir um com aquela situação e com aquelas pessoas. como se você tivesse parte daquele clube, como se você tivesse parte daquela galera, como se você tivesse parte daquele time, como se você tivesse parte daquela turma, daquela sangra, qualquer coisa assim. É aquela sensação esquisita de não fazer parte relacionada a esse chakra. Ok? Tem mais dois, mas a gente, em termos de... Qual como é esse? Esse daí também é relacionado a uma cor azulada. Ok? Vai... É aranjo, aranja, amarelo, rosa, verde... Rosa, verde, depende do que que ele... E o que é azulada. Isso. Então... A garganta, na cultura védica, está muito relacionada à ideia do azul. Por vários motivos. Mas... O que é azul? O que é o... Porque a ideia é o seguinte... Que o dia de manhã, durante o dia, fica e ficou. Normalmente, azul. No horário que o sol está passando no horizonte, fica e ficou. No horário que está de noite, fica e ficou. No horário que está de noite, fica e ficou. De noite. De noite? Sobre esse assunto. Ah, é azul. Porque o azul integra a expressão de infinito. Quando você está no oceano e você não tem limites, é o azul. Ou o céu, que você não tem limites, é azul. E esse daqui está relacionado à capacidade de espaço, de infinito. E tal. Você pode explicar dessa forma. Ou o bichê azul, minha vida é tão fofo. Não. 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 Então, basicamente, a ideia de umibus chakra viram assim, não, 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 porquê. É do tipo assim... Por que que é ram? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que o som? Por que quando a água cai faz Works? Por que quando você faz xixi faz Sh? Não faz. agora você pode descrever que aquilo dali sai na membrana e aquilo vibra na frequência tal e produz o som mas você não respondeu porque o som é x você só respondeu por um processo do x acontece entende? a diferença? então o terceiro é por que o sol é quente? porque o sol é quente você pode descrever como é que funciona no calor, aí lá o hidrogênio, o hélio parte aqui, ou libera calor mas por que o sol é quente? você não respondeu não é exatamente o que interessa é natural como é? é, por que é? por que é? por que é? por que é? é uma pessoa outra criança certo? então por que o ser humano a princípio é a única espécie que a coluna alinha todos os sete chakras por que é? até aparecer uma outra espécie que todos os chakras estão alinhados dessa forma dentro da cultura vética é difícil você acreditar que vai aparecer um morango tango e ele vai ter uma atitude de reverência dentro da cultura vética existem chakras dentro desse outro chakras sub-divisão dos chakras dá para fazer um milhão de esmiro-sadas disso a principal esmiro-sada disso são os nades que é como esses chakras de alguma maneira atuam pelo teu corpo certo? eles são centros de poder que atuam em vários setores do Topsi através de canais e aí você tem basicamente a conta de três canais você pode contar na forma de setenta e dois mil ou de cento e sessenta qualquer coisa mil que é você entender por que é uma pessoa que não está com capacidade de chorar por exemplo aquele que está vindo a emoção do choro mas ela não consegue fazer com que aquele sistema funcione então assim a cultura iógica tradicional ela dá mais importância aos nades do que os chakras ou os sub-chakras ainda que você tenha aí dependendo da tradição vai ter chakras aparecendo para tudo quanto é canto tem um monte de chakras para cima ainda tem mais chakras para o plástico também mas com esses daí você de alguma forma você começa assim olha o seu problema na vida a minha primeira pequinha é o problema de cabeça quente para o meu chefe então a gente consegue com esse instrumental ser pragmático diante dessas situações não exatamente assim a gente está querendo ter a realização mais complexa e completa do seu filho a cultura iógica não geral é sempre pragmático funciona é só simples então tá bom tá bom tá aprovado não precisa complicar para ser mais avançado no geral é completo quanto mais você consegue enxugar e ele consegue manter o mesmo potência explicativa fica com aquela explicação que é a ideia do sub sobrevivendo a sessão namasteia responde ok curtiu manda um e-mail que a gente já já entra em contato para te avisar a próxima data namasteia e aí